O que significa ser humano se não temos cultura compartilhada? O que significa cultura compartilhada se não podemos compartilhar? Foi apenas nos últimos 100, 150 anos que começamos a restringir bem como a cultura pode ser utilizada. A internet permitiu uma infraestrutura onde todos podem participar sem pedir permissão. Contamos com essas tecnologias que permitem as pessoas se expressarem, controlarem seus impulsos criativos, mas a lei está começando a atrapalhar. O Creative Commons foi projetado para salvar o mundo contra o compartilhamento sem êxito, para pessoas que realmente querem compartilhar as coisas, que postam na internet porque querem compartilhar sob certos termos. Por isso, desejamos criar uma maneira simples para os criadores dizerem para o mundo que aqui está a liberdade para rodar o meu trabalho criativo. Isso é o que você pode fazer. Posso reproduzir? Posso copiar? Posso incluir no meu livro de texto? Posso utilizar esta foto? Posso criar uma nova versão dela? O Creative Commons oferece as ferramentas para os criadores fazerem escolhas dos seus direitos autorais. Esta licença aberta abrange tudo que os seus direitos autorais abrange. Toda licença diz, você precisa me dar atributos. Criei isso? Me dê créditos. As escolhas básicas são, uso comercial ou não? Posso criar trabalhos derivativos? Versões? Ou não? E você, quer que eu compartilhe assim? Preciso oferecê-lo seu trabalho para outros sobre os mesmos termos? Não há nenhum requisito pré-determinado, apenas o que desejar fazer. Você tem os direitos autorais do seu trabalho. O que fizemos foi lhe conceder o direito de exercer o seu direito autoral de modo mais simples. A ideia é permitir os impulsos criativos que a tecnologia deixa passar e tirar a lei do caminho. O trabalho do Creative Commons é realmente oferecer infraestrutura para um novo tipo de cultura folclórica. Alguém de Nova Delhi, Nova York, Singapura pode ficar à vontade para usar uma foto criada por alguém dos Estados Unidos, da China, de onde as licenças tenham sido estendidas, com sua identidade sendo preservada. O que significa que as pessoas podem, na verdade, criar novas coisas, reunir e construir algo. Remixagem que as pessoas podem fazer com as fotos do Flickr. Artistas podem criar suas obras juntos. Tudo voltado para a criatividade e conexão, acesso e controle. De amadores às organizações comerciais. Pessoas que adoram o que fazem, querem compartilhar e permitir que as pessoas usem sem trabalho. No final, estourar lucros para a economia. O Creative Commons é a ponte para este futuro. Além de conteúdo, é importante pensar em comunidades. Comunidades que se desenvolvem em termos de conteúdo. Licenças que permitem que essas comunidades se reúnam. Um Commons físico como um parque, onde todos possam entrar de maneira igual. Um Commons com trabalho intelectual. Como é o Creative Commons contribuindo à cultura compartilhada? A condição do conhecimento. Quando você traz isso juntos, os três de vocês podem saber mais ou aprender mais do que você pode, individuamente. É um método discurso. A mediação compartilhada. Esse livro é uma oportunidade. Sinegacia. Inteligência coletiva. Inteligência coletiva. Inteligência coletiva. Inteligência coletiva.